Boa noite, amigos que acompanham aí o Contabilidade TV, seu canal contábil no YouTube. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Parece que basta estar clicando aqui neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique aí, vai poder estar acompanhando as novidades, questões comentadas, reportagens, enfim, muita coisa interessante aí sobre a contabilidade e as finanças. Mas vamos ao que interessa, que está resolvendo as questões do exame de suficiência. No caso de hoje, vamos estar resolvendo aí a questão número 1, que caiu na primeira prova de 2012. Ela fala aí sobre DVA, a famosa demonstração do valor adicionado. Então, vamos estar resolvendo juntos aí. Prova para bacharel. 1. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração do valor adicionado. Daí temos aqui receita bruta de vendas, menos tributo sobre vendas, enfim. Ele deu aqui uma DRE para a gente já prontinha, para a gente estar analisando. E temos aqui embaixo informações adicionais. Vamos ler juntos. Informação adicional número 1. O custo de aquisição da mercadoria vendida foi calculado da seguinte forma. Valor da mercadoria, R$ 600 mil. ICMS recuperado, R$ 102 mil. Custo de aquisição, R$ 498 mil. Aí, aqui no item 2. O valor da despesa com o pessoal é composto dos seguintes gastos. Salários e férias de 10º, R$ 65 mil. E NSS, R$ 25 mil. Dando um total de R$ 90 mil. De acordo com a demonstração do valor adicionado, elaborado a partir dos dados fornecidos, assinale a opção incorreta. Então, aqui ele vai querer o que está errado. Então, vamos lá. Aí, como sempre, tem alternativas da letra A e letra D. E temos que estar encontrando, no caso, a incorreta. Vamos ter três opções certas e apenas uma errada. Então, como que a gente faz esse exercício aqui? Bom, a gente tem uma DRE aqui em cima, já pronta. Pode ver aqui a receita bruta de vendas, menos tributo sobre as vendas, igual a receita líquida, menos o CMV, igual ao lucro bruto. Menos as despesas com o pessoal, despesas com depreciação, despesas de juros sobre empréstimos, igual ao resultado antes do tributo sobre o lucro. Menos imposto de renda, menos contribuição social, igual ao resultado do período. Então, já podemos reparar que ela está totalmente pronta, com os resultados aqui do lado direito. Temos as duas informações adicionais. E com essa DRE e essas duas informações adicionais, vamos ter que estar montando uma DVA. Se você não sabe como montar uma DVA, eu recomendo ele estar lendo aqui o site do CPC. É muito interessante, porque ele dá um modelo de DVA, ele fala tudinho o que você tem que fazer para estar elaborando uma DVA. É muito interessante. Basta você estar entrando no www.cpc.org.br. Aí você vai ver todos os pronunciamentos contábeis aí. No caso, é só estar clicando aqui em pronunciamento. E vamos ver o CPC09, que é referente à demonstração do valor adicionado. Então, com um pouco de tempo aí, você pode estar lendo aqui. Ele fala tudo sobre a DVA, o objetivo, as características das informações da DVA, como se forma a riqueza, os modelos. Então, é muito interessante que esse site, é tudo gratuito, muita coisa legal aqui para poder estar resolvendo essa demonstração tão complicada. Então, eu recomendo estar lendo aí o CPC09, é gratuito, vale muito a pena. Vamos voltar agora aqui ao exercício e estar resolvendo aí a nossa DVA. O primeiro passo, então, é a gente estar encaixando essas informações todas aí no nosso modelo. Como que seria esse modelo? Eu já deixei ela aqui prontinha. Vamos explicar aqui, então, como que ficou. No caso, a DVA, ela se parece um pouco com a DRE. A diferença é que na DVA, depois você tem a parte final, que ela mostra como foi distribuída essa riqueza da empresa. A DVA, ela mostra como foi gerada a riqueza e como ela foi distribuída e para quem foi distribuída. Então, ela tem essa diferença aí com a DRE. Mas, assim, o jeito de elaborar é um pouco parecido. Vamos ver aqui, a gente começa com receitas, lá em cima, da DVA. Aqui onde eu estou passando o mouse, temos as receitas. Nada mais, a gente extraiu esse valor de 800 mil aqui da própria DRE, que está do lado esquerdo. Então, receita bruta de vendas, 800 mil. A gente copiou aqui e colou aqui na nossa DVA. Então, receita de vendas de mercadorias, 800 mil. Aí, depois, vem diminuindo. Insumos adquiridos de terceiros. O que seria esses insumos? Seria aí o custo das mercadorias vendidas. Temos aqui um valor de 600 mil. Ele entra diminuindo, então. Onde que a gente encontrou esse valor? A gente encontrou o valor aqui. Seria onde eu estou passando o mouse aqui. Custo da aquisição das mercadorias foi 498 mil, mais 102 mil do ICMS. Então, somando os dois, o valor da mercadoria bruta é de 600 mil. Então, a gente pega esse valor de 600 mil e joga aqui na nossa DVA, diminuindo da nossa receita. Então, a diferença da DRE para a DVA é que na DRE você vai ver que ela entra o valor líquido, reduzido aí o ICMS. Já na DVA, ele entra o valor bruto, entra aqui o 600 mil, inteirinho. Então, muda isso aí. Aí você vê aqui, receitas menos insumos adquiridos de terceiros, 800 mil menos 600 mil, vamos encontrar o valor adicionado bruto. No valor de 200 mil. Aí, vem aqui nas sequências retenções, que seriam depreciação, amortização e exaustão. Então, a gente tem que estar extraindo esses dados aqui da nossa DREzinha. Não temos amortização nem exaustão, mas temos depreciação. Então, despesa com depreciação é o valor de 8 mil aqui. Então, ela entra reduzindo, menos 8 mil. Sendo assim, o valor adicionado bruto de 200 mil menos as retenções, que é a depreciação de 8 mil, vamos encontrar o valor adicionado líquido de 192 mil. 192 mil é o nosso valor adicionado líquido. Depois do valor adicionado líquido, a gente tem que saber como que esse valor de 192 mil foi distribuído e para quem ele foi distribuído. Que entramos aqui no nosso último item, que seria a distribuição do valor adicionado. De 192 mil também. Agora, a gente vai assim, desmembrar ele e mostrar para, desse 192 mil, para quem ele foi distribuído. Então, 65 mil foi com despesas com o pessoal. No caso, esse seria o salário dos funcionários, enfim. Dessa riqueza de 192 mil, 65 mil foi distribuído para funcionários. Nada mais é do que a gente pegou aqui, esse item salários, feras, 10 terceiros salários, 65 mil. E passamos aqui para o nosso DVA. Então, a empresa pagou 105 mil, logo foi distribuído 105 mil para os funcionários. A impostos é a parte do governo. Temos aqui o valor de 81 mil e 100. De onde que saiu esse valor aqui de 81 mil e 100? Seria a soma do imposto de renda, no valor de 16.250, mais a contribuição social, no valor de 5.850. Temos também mais o INSS de 25 mil e temos o ICMS. O ICMS, para calcular, é um pouquinho complicado. Você tem que pegar 102 mil que você tinha de crédito para recuperar, no caso. O ICMS recuperar de 102 mil. E a diferença aqui de 136 mil, que é o que você recolheu para o governo, na hora que você vendeu suas mercadorias. Então, você vai ter que confrontar no razonete ali. O valor de 102 mil que você tinha quando comprou a mercadoria para recuperar. E 136 mil que você tem a recolher quando você vendeu a mercadoria. A diferença vai entrar aqui, junto dos impostos. Então, você tem que estar fazendo desse jeito aí. Sendo assim, a gente sumou aí todos os impostos. O ICMS, o INSS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social. Encontramos aí o valor de 81.100. Esses juros aqui, que vem embaixo, no valor de 3 mil, a gente retirou daqui. Despesa de juros sobre empréstimos, no valor de 3 mil. Então, aí apenas copiamos e colamos aqui. E os lucros retidos ou prejuízo de 42.900 é o resultado do período, no nosso DRE, no valor de 42.900. Então, aqui agora está pronta a nossa DVA. Vamos estar analisando aí agora as respostas. No caso da primeira aqui, a letra A, ele fala, o valor adicionado a distribuir é de 192 mil. Aí a gente olha aqui na nossa DVA, distribuição do valor adicionado. O valor adicionado a distribuir, 192 mil. Então, está correta. Só que como ele quer a alternativa incorreta, então a gente elimina essa letra A aqui. Vamos estar analisando agora a letra B. O valor adicionado a distribuir é de 294 mil. Então, o valor adicionado a distribuir é de 192 mil e não de 294 mil. Então, está errada a letra B. Como está errada e ele quer a incorreta, então é a alternativa certa. Então, poderemos marcar a letra B aqui e já se encerraria a questão. Na letra C, ele fala que o valor da remuneração de capital de terceiros é de 3 mil. Realmente é. Seria o valor dos juros, no valor de 3 mil. Então, está correta. E na letra D de dado, o valor distribuído para o pessoal é de 105 mil. Que seria aqui as despesas com o pessoal. Esse aqui que é o valor distribuído aos funcionários. Então, também está correta. Portanto, aí a letra A, letra C e letra D está correta. A única errada é a letra B. Então, gabareto letra B de bola. Seria isso. Então, espero que tenha ficado bem clara a explicação aí. Se ficou alguma dúvida, eu peço que mandem para o e-mail contabilidadetv.com. Vou estar tendo o maior prazer em respondê-las. Também, aí para finalizar, eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil e é gratuito. Com isso, vocês podem estar acompanhando as novidades, questões comentadas. Muita coisa interessante que o canal tem a oferecer gratuitamente. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Valeu! Sucesso! Se inscreva no canal.